Acabei de chegar aqui no Ita, ele tá vazio, não tem ninguém, já deu pra ver Então vou poder gravar com vocês, com muita calma Gente, aqui no Ita, ele tem esse café Lavazza Que é muito famoso na Itália, é o melhor lá E aqui ele é bem barato e tem quase todos os sabores Acho que poucas pessoas conhecem Uma dica boa Eu tô evitando café, né? Mas olha, do que tem por andar, então no térreo Tem os restaurantes e as coisas de mercado Eu gosto das coisas de mercado daqui Mais sabores, vou dar um zoom pra vocês entenderem É tipo Nespresso, sabe? É bem gostoso, só que é de plástico, esse é o problema A endolagem é de plástico e onde o café passa é de alumínio Mas ainda assim é muito bom Se tivesse funcionando normalmente vai estar lotado aqui, ó Banheiro ali E a gente vai mostrar pra vocês os doces Melhor tiramisu que eu já comi foi aqui Olha Isso aqui é a Venki É uma serveteria italiana Uma doceria Doceria e serveteria italiana Olha as coisas que tem Muito doce Acho que é por peso Algumas coisas são por peso, outras coisas são por umidade Deixa eu ver Ela não tem tiramisu aqui Oi, tudo bem? Tem algum tiramisu aqui? Tem algum tiramisu aqui? Tem, não tem Ó gente, ela me mostrou um tiramisu que tem, ó Acabaram os pequenos, mas tem esse grande É muito bom Pra quem gosta de doce muito doce Vai sentir falta Porque esse é bem suave, tá? É um pouquinho amargo Agora o momento do lobeirinho Porque eu conheço essa Venki lá de Firenze Na Itália Já comi lá Já comi no Rio de Janeiro também É muito bom É bem tradicional Aqui são os doces mais chiquezinhos, mais caros Pra quem quer dar de presente, olha Não, tem ninguém mesmo Olha isso aqui, gente Tá vazio Chocolate por quilo Tem vários aqui Eu vou comprar nada disso porque agora eu tô fit, tá? Comprei uma bicicleta essa semana Queimando 400 calorias por dia É o meu máximo Então tem que evitar a caloria Gente, eu tenho que dizer pra vocês Que eu já fui no Itália de Milão É bom, é ok Mas assim, é bem menor É bem cheio Então eu acho esse aqui bem melhor Tem mais gente Tem mais coisas É mais bonito Eu acho que é mais fácil também De reservar De chegar Estacionar Era um lugar mais movimentado Mais referência, sabe? O de Milão eu não achei tão bom não Se eu tiver foto Depois eu coloco aqui pra vocês Mas eu também fui comer lá com dor de dente Então eu tava meio chateado Mas esse aqui É muito bom Eu comprei esses tempos E eu fiquei viciado Acho que eu vou comprar mais um Ó, a primeira coisa é do carrinho De manjericão Foda que eu sou muito viciado em azeite Então se eu comprar vai acabar rápido Então, cadê o Limão Siciliano? Que é bem famoso Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, olha que lindo, gente Olha isso Olha que lindo Torrone, nossa Esse é bem doce Meu Deus Esses chocolates aqui São daquela marca mais carinha Só que, ó Mesmo preço E esse aqui parece ser bem mais gostoso, hein? Olha De coco Tem um mais fininho aqui, olha Ó Aqui já tá R$16,95 Acho que compensa mais isso Pra vocês, né? Que eu não vou levar Que eu tô evitando Olha isso aqui Nossa, que delícia Será que eu levo um desse aqui? Vou te presente pra alguém Cantucci com chocolate Essa aqui é a prateleira com trufa Eu já peguei um desse aqui Que é um preço bom Mas tem umas opções mais caras Vamos ver um pra vocês Que gostam de trufa, ó Porque trufa realmente não tem em todo mercado Então Vocês podem vir aqui, ó Tem patês Tem mais azeite Esse azeite aqui Tem na Liberdade Mais barato Eu tô vendo o bairro lá Eu sei Ó, R$28,90 Mas tem melhores, viu? Ó Olha o que lindo aqui A gente vai lá no segundo andar Ver o que tem ainda, né? Ó, pra quem gosta de Nutella Qual o preço? R$34,00 Aqui a Nutella não compensa não, viu, gente? Eu acho que os mercados acabam sendo mais baratos Mas o legal É que aqui tá fechado também Mas aqui Tem um lugar que faz O waifo de Nutella Bolachinha de Nutella Eles fazem tudo aqui, ó Isso tá fechado, ó Eles fazem bastante coisa De Nutella É muito bom Compensa muito um doce De mais ou menos R$20 Você consegue comer e dividir Porque Nutella é um negócio forte, né, gente? Aqui Esse aqui que eu comi que é muito bom Tô levando esse aqui, então Ó o preço, ó R$10,99 Bom Pra quem quer fazer uma graça, ó Da hora Azeite Tem azeite de luxo Pra quem não sabe, olha Olha esse azeite aqui De R$189,00 Olha eu gravando aqui, ó Olha esse azeite Uau Aí R$190,00 Olha esses aqui, ó Será que isso aqui vende, gente? R$140,00 R$112,00 R$85,00 Gente, ali Tá onde é a pizzaria Tem vinhos Infelizmente tá fechado Nossa, tristeza, ó Tá meio vazio Mas já vim aqui com meus pais Muito bom Olha, essa aqui é a padaria Vou confessar pra vocês Que eu já comprei a focaccia daqui E infelizmente eu não gostei Mas As coisas no geral são muito boas Olha, essa danadinha aqui, gente, ó Me decepcionou um pouco Mas Ainda assim vale a pena Vim aqui e conhecer Acho que eles usam essas farinhas aí Esses azeites italianos Então fica bem parecido Bem fiel, sei lá Ó Gente, a Itália é isso aqui, ó Esse é tanto de pão De sanduíche Maravilha Olha que lindo R$24,90 É tudo na unidade R$14,00 Pão com calabresa por volume Borgonzola novos Não tem que combinar Ó, R$24,90 é esse Qualquer um, parece Olha isso aqui, gente Olha que lindo Quanto que é? Quanto que são essas pizzas aqui? Quanto custam essas aqui? É por P, só em torno de 24 Ah, em torno de 24 Dê mais Marguerite e prosciutto e salame Obrigado Os pães vão se abatam Moço, eu vou querer um desse aqui, por favor Se abatam? Isso Pode ser essa aqui, ó Que eu bati o olho Foi o amor à primeira vista Então a gente vai levar essa aqui Olha essa parte Que delícia Com chance aqui Guarnição É cada Esqueci como se diz em italiano Mas olha, ó Várias pastas Patês, ó Peperonata Geralmente Tem Pimenta no meio Tá completo Alguma coisa No início Da palada Olha a zifona Olha os queijos Aqui eu acho que é parte de queijos e embutidos Olha Muito queijo Gente, lá na Itália O queijo é bem diferente, tá? Eles preferem E o que mais tem também De opção São queijos frescos Então No mercado lá A gente vai encontrar Esse tipo de queijos Assim, olha Queijos de mussarela de búfala Ou mussarela mesmo Que eles Tem lá Ó Isso aqui é mussarela Pra eles Olha Essa aqui, ó Mussarela Mas aí a gente vê É um queijão diferente Queijo tipo burrata A burrata lá é mussarela Olha que beleza Mais pequenininhos Gente, agora eu vou pra parte mais esperada do vídeo Que são as massas Os risotos E essas outras coisas De carboidrato Esse aqui é muito bom, olha Romô Não, é Como que se chama? Esse aqui é o Trofilate? Eu acho que se chama trofilate isso aqui, gente E esse aqui eu conhecia por outro nome Trofilate Será que eu tô enganado? Acho que eu vou levar um desse aqui Gente, o espaguete tradicional 10,95 Se você quiser impressionar alguém Eu não sei se você quiser impressionar alguém Eu não sei se você quiser impressionar alguém E essas aqui também Só que dessa marca O Penny Eu gostaria da embalagem dessa marca Nem sei se ela é boa realmente Com certeza Com certeza é, né, gente Mas Olha que lindo Olha que divertida a farinha italiana Parece que tem sabor Clássica Coco Gente, tô brincando Acho que não é sabor coco, não O que é coco? Langa Não sei Não fala italiana Tem vários tipos Risotos Tá meio escuro aqui, né, gente? Esse aqui é aquele tradícia que tem no Brasil Coelho, eu acho Esse com o temperinho pronto, ó Osmero Olha que lindo esse aqui Olha, gente, tá sem preço, ó Daqui até ali não tem preço Não deve ser barato Risotos Olha esse que diferente, gente Tipo um espaguete Lembra um pouco miojo, né? Esse aqui, ó Passata Tomato Tomato puro É um molho de tomates puro Ele não tem nenhum sabor A não ser tomate Sinceramente, eu acho que todos vão ser muito bons Mas eu gostei do preço Eu gostei da embalagem Eu já conheci essa marca Então vai ser esse Gente, então aqui É o segundo andar do Italy Olha que lindo Tem o terceiro andar ainda, ó Parece um shopping Bem legal A farinha esquenta aqui Ó Restaurantes que estão fechados, né? Respeitando a quarentena E aqui tem a parte das bebidas, olha Geralmente tem muita promoção Tem muita variedade Aqui, ó Pra quem gosta de espumante Olha quanta coisa tem, ó Vou dar uma geral pra vocês, ó Achei aquele jimbo que eu disse pra vocês Que eu já tomo aqui, olha Muito bom Amazônia Tá 120 reais, gente Ele tem um sabor bem de fundo, assim Mas é muito bom E aí tem uma parte aqui Que é de massas frescas Você pode comprar E algumas eles vendem nos restaurantes Vou mostrar pra vocês Já pensou se fecha nesse lugar comigo aqui dentro? Olha como é grande, gente Olha como é grande, gente Olha Imagina isso aqui cheio Ó, lá a gente não vai conseguir ir Porque tá fechado Ó, o restaurante A Debbie do Go Debbie já veio aqui Comeu tudo que tinha Gente, então é isso Olha, fiz as nossas compras Vou mandar pros meus pais Se vocês gostaram Deixa um like aí no vídeo E compartilha com os amigos, tá bom? Até a próxima